Essa aí empurrando o carrinho de bebê é a linda Mara, suando a camisa com o filhinho Felipe. Sem ônibus hoje, o jeito foi caminhar bastante. A senhora tá levando ele na policlínica, mas a senhora pensou em pegar o ônibus hoje de manhã, né? Isso, eu pensei em pegar o ônibus e como não tem, não tem outra opção, não tem carro nem nada, teremos que ir de carrinho mesmo, não tem outra opção. Pelo que eu notei, a senhora tá dando uma boa caminhada aqui, né? Eu moro na rua Caiena ali, na escadaria, são 300 e poucos degraus ali pra subir, descer de carrinho com ele. E mais todo esse trajeto da rua 2 de setembro aqui? Mais todo esse trajeto até na policlínica. Nos terminais vazios, só sobrou o segurança, responsável pelo patrimônio público. E a falta de movimento aqui nos terminais prejudicou também quem toca o negócio por aqui. Essa loja de celulares nem foi aberta hoje, aqui tem um bazar, mas o proprietário abriu de manhã cedo, viu que não ia ter movimento e foi embora. E aqui tem a lanchonete do pipoca, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Bom dia. Bom dia. O movimento aqui ficou bem abaixo daquilo que o senhor tá acostumado aí, né? Bem abaixo, 90% abaixo, 10% do lado de fora. Aqui tem um cantinho aqui, então o pessoal vem pela rua, atende? Vem pela rua, atende. Mas a maior parte vinha dentro do terminal? Dentro do terminal, o fluxo certo é dentro do terminal, mas felizmente, né? Vai ser uma semanada aí difícil pra vocês, né? Uma semanada muito ruim. Sem ônibus, o blumenauense precisou se virar como pôde. O jeito foi ir de carro, pegar uma carona com o vizinho ou a pé mesmo. E sem o transporte coletivo, o táxi passa a ser uma opção. São 184 carros em Blumenau que não param. Nós estamos aqui na Cooper Taxi e o telefone também não para, né? O tempo todo as pessoas ligando, solicitando a corrida. São cerca de 500 ligações atendidas durante a manhã de hoje. Aham, vai pra que bairro, Daniel? Vai também ter dinheiro? Tá bom, já tô encaminhando. O serviço sempre melhora, né? Apesar do pessoal já estar se preparando, já devido várias vezes ter faltado ônibus, acima já estão colocando o carro, já estão contratando outros pessoal pra buscar o funcionário, que não tem condições de usar o táxi. Mas sem dúvida o serviço melhora. É uma boa alternativa. O pessoal que precisa chegar no serviço é só ligar pra gente que a gente vai atender. É, e não tem jeito. Sem ônibus parece que as pessoas ficam perdidas, sem saber o que fazer e como chegar. Parece que a semana promete. O senhor tá vindo de onde aí? Eu tô vindo no meu serviço agora. O senhor parou no ponto não pra esperar o ônibus? Pra descansar. Pra descansar. Porque eu fui a pé pro serviço e tô voltando a pé. Como é que a senhora tá se virando sem ônibus hoje? Ah, eu fui só ali na policlínica pegar remédio de pressão e já tô indo pra casa. Mas se tivesse o ônibus, a senhora ia de ônibus. Claro, toda vida. Lá vão os dois agora, né? Sentaram aqui pra dar uma descansada. E a viagem segue, mas a pé.